Olá, meus amores, tudo bem, minhas? Espero que esteja tudo bem com vocês, aqui está tudo bem, graças a Deus, meus amores, hoje eu venho falar com vocês, né, sobre o perfume, né, da Latafa, venho fazer o review dele, meus amores, que é esse perfume aqui, ó, maravilhoso, né, o Yaratus, eu já fiz, meus amores, o review aí do Rosinha e do Branquinho, tá, quem tiver interesse nesses perfumes, dá uma olhadinha aqui no canal, tá, que já tem o vídeo deles, e hoje eu vou falar um pouquinho, meus amores, sobre esse daqui, que é o Yaratus, né, gente, esse maravilhoso aqui, meus amores, ele vem nessa caixa, grande, né, meus amores, a caixa, uma caixa enorme, e ela é assim, nesse tom, né, alaranjado, o cartucho dela, o perfume vem assim, e aqui, meus amores, é o cartucho, eu só abri aqui, gente, já tem o cheiro do perfume aqui dentro, e é um perfume, gente, de 100ml, O frasco é maravilhoso, né, nesse tom aqui, alaranjado, sabe, muito, muito bonito, eu amei com esse dourado, achei que combinou muito, né, ficou muito, muito lindo, ó, ele é assim, né, a tampa, a tampa, acho que é esmaltável, né, gente, que fala, que ela fecha, ela tem uma pressão aqui, na hora que fecha, ela trava bem, ó, maravilhoso esse perfume, meus amores, Eu vou falar um pouquinho, gente, sobre as notas pra vocês, que eu peguei aqui no Fragântica, as notas de topo desse perfume, meus amores, é manga, coco e maracujá, as notas de fundo, é jasmin, eliotrópio e flor de laranjeira, e as notas de base, é baunilha, cachimi e musk, e também fala aqui, meus amores, Que ele é um perfume, né, tropical, doce, né, abaunilhado, floral, fresco, tem bastante sandalwood e é um perfume lactônico, deve ser um perfume, né, cremoso, tá, porque eu achei ele bem cremoso, esse perfume aqui, e ele é um pouquinho atalcado, que tá falando ali, né, então, meus amores, eu vou abrir aqui, gente, vou espirrar pra vocês, ó, Ele tem uma bruma, assim, ó, maravilhosa, o jato dele, sai bem, assim, um jato bem espalhado, sabe, eu amo esse tipo de borrifador nos perfumes, Na saída dele, meus amores, a nota que eu mais evidencio aqui é a nota de manga, tá, pra quem gosta aí de perfume tropical, com esse cheirinho de manga, vai tá amando esse perfume, tá, Mas ele não só tem manga, né, ele fala que também tem maracujá, tem coco, então eu vou esperar uns minutinhos aqui, ele dá uma acalmada, pra gente ver, né, se sobressai esse maracujá, esse coco, né, que ele é um perfume doce, É baunilhado, tem musk, né, tem flor de laranjeira, e é um cheirinho, assim, gente, que realmente vai abaixando, né, e eu ouvi falar que ele é tipo dupe, né, primo baratinho aí do FEMI, Da Paco Rabanne, né, aquele robozinho, mas aquele, gente, eu fui olhar as notas dele, ele só tem manga, esse daqui, não, ele já tem coco, e já tem maracujá também, Então eu acho que é mais explosivo, da Paco Rabanne, gente, eu cheguei a experimentar na loja, e eu achei ele mais fraquinho, sabe, ele não durou muito na minha pele, Ele durou por volta de umas 3, 4 horas, que eu passei assim no meu braço, então não durou muito, e do outro braço eu já passei esse, quando eu comprei, Eu achei que ele fixou muito mais e projetou muito mais, ele ficou projetando, gente, por uma hora e meia, duas horas, eu ficava sentindo o cheiro dele, assim, bem na minha, é, bem forte, sabe, Mas depois de umas 2 horas, ele começou já a ficar um perfume mais rente, tá, porque eu também não dei tantas borrifadas, assim, no braço, gente, Eu dei umas 3 borrifadas no braço, gente, mas se eu tivesse passado, né, aqui, aqui, em outras partes do corpo, eu acho que ele teria, né, durado muito mais no meu corpo, Quando eu cheguei em casa, eu tomei meu banho, né, passei ele, e realmente, eu achei que ele durou muito mais na minha pele, dando umas 6, 7 borrifadas, Ele ficou projetando, assim, gente, por umas 2 horas, meu marido sentiu o cheiro bem evidente, assim, da manga, ele falou que realmente tem um cheiro de manga, E eu também acho, assim, a primeira nota, né, e o tempo todo eu fico sentindo essa manga, tá, mas ele dá uma acalmada, fica, assim, bem almiscarado junto com essa manga, Não fica aquele cheiro muito forte, um pouquinho de baunilha também que tem nele, então dá uma acalmada, né, tem as flores também, né, dele, Então dá uma acalmada no perfume, então fica bem gostoso, bem confortável, e ele durou, gente, na minha pele, por volta, assim, de umas 8 horas, Ele durou tranquilamente, tá, no meu corpo, mas eu acho que esse foi o que menos teve duração, tá, pra mim, foi o que menos durou na minha pele, Os outros durou de 10 horas, durou muito mais, e esse daqui durou umas 8 horas, como eu falei pra vocês, mas assim, gente, é um perfume maravilhoso, E o coco, meus amores, agora eu consigo sentir esse coco que tem nele, tá, mas não é aquele coco de bronzeador, igual tem no La Vie Belle, cristal solar, né, Porque eu tenho, e lá, assim, gente, fica um cheiro, assim, de bronzeador, mas eu amo esse cheiro de coco de bronzeador, mas aqui não se parece, tá, Ele é um perfume bem frutado, bem alegre, assim, perfume tropical pra tá sendo usado no verão, né, aqui na Europa, né, tava verão quando ele foi lançado, Então, todo mundo amou, eu vi umas resenhas, o pessoal falando que ele ficou ótimo no verão, agora aí no Brasil, né, vai entrar o inverno, Mas no verão eu vou estar usando bastante ele, mas assim, gente, o dia que eu sentir saudade, quiser eu sentir, assim, um cheirinho de manga, Um cheirinho tropical, eu vou estar usando ele também no inverno, porque eu moro no Rio de Janeiro, então tem dias, né, aí no inverno, no Rio, que faz calor, Eu posso estar usando ele, perfume bem tropical, gente, bem alegre, sabe, sobressai, assim, uma manga bem suculenta, aquela manga bem docinha, né, Quando a gente compra, coloca pra madurar uns dois, três dias, ela fica bem madurinha, bem docinha, é assim, gente, que eu sinto esse perfume, Um perfume doce, mas é um doce confortável, tá, não é um doce enjoativo, doce, assim, gourmand, ele é um doce, assim, na medida, que não vai enjoar, Então eu achei ele perfeito, gente, perfeito, jasminha, flor de laranjeira, deixou ele um perfume bem equilibrado, não deixou um perfume muito doce, Também por conta, né, desse maracujá, que eu acho que na saída dele é mais azedinho, não sobressai muito esse maracujá, mas eu sinto ele aqui, Sinto ele também um pouquinho abaunilhado, de fundo, bem almiscarado, ele é maravilhoso, gente, pro verão, quem mora, né, no calorão aí do Recife, Esses lugares aí do Nordeste, vai tá amando esse perfume, eu moro no Rio de Janeiro, então assim, vai ficar muito bom pra mim, Usar ele no verão aí do Rio de Janeiro, que fica um dia bem quente aí no Rio de Janeiro, gente, porque esse perfume aqui, Eu achei ele bem praiano, bem tropical, sabe, bem férias mesmo, então ele combina muito bem pra essas ocasiões de praia, De passear de barco, né, de você viajar pro lugar de praia, então vai ficar incrível, incrível, porque ele foi lançado, né, gente, Aqui ano passado, no verão do ano passado, de 2023, então foi por isso, né, que eu achei que ele bombou também aí, Muito aqui na Europa, tem muita resenha aqui das gringas, das espanholas, né, gente, do pessoal que fala em espanhol, Então eu andei assistindo alguma, e o pessoal, assim, amou esse perfume, e eu também, gente, ele tá, assim, incrível, Eu amei, não me arrependi de ter comprado ele, achei que valeu muito, muito a pena, Lembrando, gente, eu não dei blind nele, tá, eu experimentei ele no dia que eu comprei, Agora eu fui olhar no site, ele tá muito mais barato, eu paguei R$34,90, agora você acha ele aqui por R$27,90, Gente, todos os três aí que eu fiz resenha pra vocês, abaixou, então, assim, dois eu comprei por R$34,90, E um eu paguei R$27,90, que foi o primeiro, né, que foi aquele branquinho, Que eu acho que ele já tinha sido o primeiro a ser lançado, então barateou, mas agora todos os três estão na promoção no site, né, Que eu sempre tô dando uma olhada, e assim, é um perfume incrível, eu não sei no Brasil, tá, gente, Se vocês encontram em lojinhas aí, tá, de Instagram, ou que essas meninas indicam, Mas eu ainda não vi ele em loja pra vender, e eu acho que vale muito, muito a pena, gente, Mas, assim, lembrando, meus amores, não aconselho ninguém tá dando blind em perfume, tá, Se puder, compra um decante, né, como as meninas aí falam, tem lojinhas que vendem decante, Então dá uma olhadinha, mas assim, é um perfume incrível, se você gostar e você investe, né, no frasco grande. E foi essa, meus amores, o meu review aqui, a minha opinião sobre esse perfume, Que eu queria deixar aqui pra vocês no canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, dá um like aí pra mim, pra ajudar na divulgação do vídeo, Se inscrevam no canal, meus amores, e comentem aqui abaixo a dúvida de vocês, tá, Que eu vou estar respondendo com o maior prazer, com o maior carinho. Como eu sempre respondo, um beijo no coração de vocês, gente, e até o próximo vídeo, tá? Tchau!